Adquiriu uma prensa cilíndrica live e não está sabendo configurar, não está sabendo como é que funciona o painel, o display dela? Então fica até o final que a gente vai falar passo a passo em cima da máquina cilíndrica da LiveSub. Olá, PH aqui novamente. A Escola PHD de Impressão é em Fortaleza, Ceará e a gente trabalha com modalidade de sublimação, serigrafia, marketing e criação de arte, além de outras oficinas e workshops que a gente planeja todo mês. Cursos EAD, ou seja, cursos online também estão disponíveis, é só você clicar aqui embaixo e diretamente para o nosso site, aproveita e dá uma olhadinha na nossa agenda, pode ser que a gente esteja chegando aí pertinho de você, na sua cidade ou bem próximo, tá bom? E o Clube de Vantagens Sou PHD, você já conhece? Quer obter desconto, quer ter condições especiais em lojas de sublimação e serigrafia? É bem facinho, é só fazer um cadastro, é rápido, prático e principalmente gratuito. Então o Clube Sou PHD é fazer uma inscrição bem rapidinho e você tem um cartão para obter esses descontos, essas vantagens nas lojas credenciadas por todo o Brasil. Olá, adquiriu uma prensa da LiveSub, mas está com dificuldade em entender o painel, principalmente? Nesse vídeo eu vou fazer basicamente o review, mas eu vou ensinar como você vai estampar, principalmente de duas formas, usando essa máquina aqui, esse modelo cilíndrico, né? Esse painel. Então assim, algumas pessoas não entendem o que é mínima, o que é máxima, como é que vai fazer, então eu vou deixar de uma forma mais clara, certo? Vou evitar o modo técnico, vou deixar a forma que você realmente precisa entender para personalizar suas canecas, squeeze, enfim, tudo que for cilíndrico e próprio para sublimação, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha, desde ligar a máquina e as principais funções aqui no painel dela, até de fato entender como é que vai sair a personalização do seu produto. Olha só, então vamos entender o painel, né? Você vai ligar, acabou de adquirir, ligou aqui, né? E a configuração é a seguinte, a gente vai trabalhar a sublimação, a gente vai ser de tempo, temperatura e pressão. Aqui a gente vai trabalhar nesse exato momento, primeiro, assim que você ligar, você vai trabalhar a questão do tempo e da temperatura, certo? Então, aqui no modo, certo? Esse botãozinho vermelho no caso aqui, ele vai me dar uma primeira temperatura, certo? Aqui está em CELS, certo? Então eu vou deixar ela em 190, né? Que é o máximo que ela vai, esse modelo aqui, tá? Se eu tenho um modelo que chega a ser 200, vai mudar uma pequena parte, só. 190 será a primeira, ao dou um novo clique, ele vai para a segunda temperatura, algum chama de mínima e máxima, outro inicial e final, enfim. Primeiro botão em 190, a segunda é 200, 200 é o que eu quero, de fato. O terceiro clique, né? Ele vai para o time, ou seja, para o tempo. E aqui eu predetermino, né? Inclusive aqui no canal a gente tem uma série sobre a canega perfeita, e aí você vai entender como é que, qual será o tempo que você precisa colocar aqui, certo? Então, basicamente, essa é a nossa primeira configuração, certo? Quando você der um novo clique, todas as luzes vão se apagar, e essa temperatura, esse número que está acontecendo nesse exato momento, é a temperatura real da máquina, ela está aí em 140 graus, 141, e aí ela vai ficar em 190, ela vai parar ali em 190, que é aquela nossa primeira, é aquela nossa primeira temperatura, certo? Vamos aguardar ela chegar em 190, só recapitulando, primeiro toque, 190, segundo toque, 200, terceiro é o tempo, aí vai variar um pouco, e aqui a temperatura real. Então, esses serão os primeiros comandos aí, assim que você ligar a sua prensa. Bom, nesse exato momento, ela vai ficar aqui, 189, 190, aqui, e vai dar o bip, porque assim foi a primeira temperatura que a gente colocou. Então, eu vou passar duas formas de você personalizar nessa máquina, existem dois formatos básicos, basicamente. Primeiro, eu vou apertar nesse botãozinho verde, ele vai ficar piscando a luzinha aqui, e vai subir na temperatura até 200, que é aquela temperatura que eu quero lá. Quando ele chegar em 200, ele vai disparar os segundos que eu pré-determinei, no caso aqui, eu acredito que foi 190, né? Olha só, assim que ele chegar em 200, ele vai liberar o tempo. E nessa hora, pronto, 190, então nessa hora a gente colocaria a caneca, certo? Então, essa é a primeira forma. Recapitulando. Recapitulando. Aperta o botãozinho verde, aperta o botãozinho verde, ele vai ficar piscando, subindo a temperatura até 200 graus, que é a outra temperatura que eu quero. Quando chegar em 200, ele vai disparar o tempo que a gente pré-determinou. Esse, essa, aliás, essa é a primeira forma de personalizar. A segunda, a segunda vai ser assim. A gente colocaria em média aqui, de 20 a 30 segundos. Vamos botar 30 segundos aqui, vou diminuir para 30 segundos. Então, como é que funciona trabalhar ali com 30 segundos? Que na verdade não vai ser 30 segundos. Eu coloco a caneca, ele só dispara o tempo, ele só dispara o tempo quando chega em 200 graus, certo? Então, na hora que eu coloco a caneca, ó, eu vou apertar o botãozinho verde, já teria colocado a caneca, a caneca vai dispersar calor, né? Vai cair, não vai subir o tempo. Aliás, não vai disparar o tempo, porque baixou a temperatura. Enquanto isso, a caneca está sendo sublimada, né? Ó, 173, 172, 171, 170, e vai despencando a temperatura. Deixa ele parar. 163, 62, 62, 61, como é a primeira, nossa, ele vai, ele cai bastante mesmo, normal. Aí ele vai estagnar a temperatura e vai começar a subir. Olha só, na medida que ele vai subindo aqui, como já está piscando, né, para chegar até os 200, ele vai subir essa temperatura até chegar novamente ao estágio de 200 graus e quando chegar em 200 graus ele dispara o quê? 30 segundos que a gente pré-determinou. Certo? Então, é a segunda forma de personalizar na prensa. Uma, quando dispara o tempo e você coloca a caneca, disparando o tempo e coloca na caneca. Outro, quando você coloca na caneca e deixa ele subir até 200 graus para disparar o tempo, tá? Então, basicamente, essas duas formas de personalizar. Aí, vai de você. o que você acha mais interessante? Deixar a caneca subir a temperatura com 30, 20 a 30 segundos para que ela tenha um tempo suficiente para estampar por completo ou, como a gente fez até na série, deixar um tempo fixo, né, que a gente já trabalha ali, 210, 280, enfim, isso vai de prensa para prensa e aí sim disparar os segundos na mesma hora, tá? Então, essa máquina, o entendimento dela é esse. Trabalha com duas temperaturas, mas a regulagem é simples, é só a gente entender um pouco como é o painel para que a gente tenha o nosso resultado. olha só, aqui ele já está subindo de 190, vai chegar até os 200, a caneca já está lá com seus minutinhos, quando ela chegar em 200, ela vai disparar os segundos, então agora eu não coloco mais 180, 200, 210 segundos, porque ela já fez, já está com, já está subindo desde que eu coloquei. Chegou em 200, disparou os 30 segundos que eu pré-determinei, certo? Então, é basicamente essas duas formas que a gente vai trabalhar aqui na prensa da live, esse modelo que tem esse painel aqui, tá bom? em um outro vídeo, eu vou mencionar para vocês que algumas prensas ela pode estar vindo de fábrica na unidade de temperatura Fahrenheit e como é que a gente iria colocar ela para céus, né? Então, são essas duas formas de personalizar, tá bom? Bom, se você chegou até aqui, chegou até o final do vídeo, é porque provavelmente você gostou curte, compartilha e principalmente comenta em cima dos teus comentários que a gente gera conteúdo e tenta levar o mais próximo possível a dúvida de cada um, tá bom? Então é isso, grande abraço e até a próxima dica. Olá, PH aqui novamente. Ah, pera, vamos lá, não. Não.